Salve, salve aí galera, beleza? Rádio Gaminara com mais um vídeo aí pra vocês. Nesse vídeo aí a gente vai estar apresentando, trazendo aí pra vocês a atualização do mapa Colmap, mapa American Brasil ERB. Foi atualizado ontem aí o mapa, tá bem legal a atualização, ele é um mapa bem bacana pra se rodar, né? Inclusive aqui, região aqui ó, já botam os Guararapes, muitas empresas adicionadas aí, trecho novo, tem muita coisa bacana, teve mais fazendas sendo adicionada no mapa aqui. Ele é um mapa bem legal e ele tem uma coisa bacana que ele tem duas versões, ele tem uma versão aí mais full, né? Completar-se aí, em questão de detalhes e tal, de detalhamento de ambientação, né? De vegetação e tal. E tem uma versão básica, né? Que é uma versão ali pra quem tem PCs mais fracos, beleza? Então, vai estar deixando na descrição do vídeo aí o link direcionado lá pro canal do American Brasil ERB, download do mapa oficial é lá. E aí na descrição lá você vai encontrar a versão do mapa full e a versão básica, beleza? Esse Volvo NH aqui é do Leo Gamer PVH, tá? O link da página do Leo vai estar na descrição aí pra quem se interessar pelo Volvo. E esse reboque bitrem aí é do Fernando Gamer Pack de Cargas A Altas Guerra, beleza? Também vai estar o link do último vídeo que o Fernando postou com esse reboque aí, atualizado com .47, lá você encontra os detalhes de compra desse mod também, fechou? Então é isso aí, espero que vocês curtam, a gente vai rodar um pouquinho aqui, é um vídeozão rápido mesmo, só pra estar falando da atualização, muito em breve a gente vai estar trazendo uma live aí no mapa também. Abriu o mapa novamente aqui pra vocês darem uma olhada, tá bem legal aí, né? Tem rodoviários no mapa também, pra galera que gosta de rodar com ônibus aí, são várias cidades que tem aqui no mapa, tá? Então fica a dica aí do canal Rise Game pra vocês aí. Vou rodar um pouquinho aqui, tamo junto, valeu e é nóis! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.